Então, vamos dar uma olhada no Bitcoin após esse dump de ontem, o que a gente pode esperar aqui do mercado. A gente vai passar nos principais tempos gráficos, a gente vai falar então aqui também da ESP500, falar do índex do dólar, comentar aqui sobre os principais indicadores de sentimento, tem algo interessante que eu quero mostrar para vocês aqui acontecendo, a região que a gente pode ter uma abordagem muito interessante de trade aqui, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. A gente vai olhar também os principais pontos aqui de liquidação do High Block Capital, então, bora lá para a análise de hoje. Então, vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Antes de mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixe aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Também deixe seu comentário aqui, o que você está achando do mercado para mim. Ter o feedback de vocês que estão acompanhando aqui no dia a dia é bem importante mesmo, a percepção de vocês para mim, eu acho importante. Então, comente o que você está achando do mercado, o que você espera, isso é muito importante. Participem também aí do grupo do Telegram, links aqui abaixo na descrição do vídeo. Também tem um Orca Sinais aqui, que é o nosso grupo de sinais com o Jonas Daniel, onde a gente posta sempre análise aqui das altcoins e do mercado lá. Então, participe aí, vale a pena. Galera, então vamos começar aqui no Bitcoin, vou puxar primeiro, vou começar dos tempos gráficos maiores, e dá uma olhada no que está acontecendo, vou puxar a primeira semana, o mensal aqui. Olha só, mensal que a gente tem aqui, pessoal, regiões importantes que a gente tem que acompanhar no mensal aqui. A região aqui dos 34, essa região dos 34, deixa eu ver aqui, esse candle fechou aqui, esses fechamentos de candle aqui, a gente tem, então, 35 mil dólares, 35 mil dólares aqui, a gente tem regiões importantes aqui, deixa eu ver esse fechamento, 35 mil dólares no mensal, é importantíssimo o Bitcoin ficar acima, tá, galera? A gente tem que fechar o mensal acima de 35, senão a coisa vai desandar bem aqui, tá? No RSI do mensal, fiquem de olho nisso aqui também, tá? Olha só, a gente está aqui apertando muito aqui no RSI, ó, tá? Bem apertado, e também a gente tem aqui o volume, né, decaindo, galera, tá? Vocês sabem que a gente tem algum tipo de rompimento, alguma coisa forte no mercado, a gente tem o volume decrescendo aqui, isso aqui está há um tempinho já, tá? E é capaz de a gente acabar aqui, em algum momento, né, aquela coisa que eu falei para vocês já, né, o cracking pode acordar, então, tem que ficar ciente disso aqui, tá? Não dá para ficar simplesmente, agora o mercado está despencando, vai tudo despencar, eu vou, estou fora do mercado, enfim, cara, tome cuidado aqui, tá? Isso aqui é importante, eu volto a frisar de novo para vocês. No semanal também a gente tem a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, a gente tem um triângulo aqui no RSI, que está numa região de suporte, que eu comentei para vocês, né, inclusive, num dos vídeos aí que eu fiz aqui no canal, a gente tem essa linha aqui de suporte no RSI do semanal, tá, galera? Então, tem fé de olho isso aqui, tá? A gente tem um, obviamente, tem bastante risco agora no mercado, mas nesse momento a gente tem bastante oportunidade também, tá? Então, vale a pena aí a gente avaliar, tá? De fazer exposições aí com Bitcoin. Eu aqui, honestamente, ontem fiz compras aí, tá? Celular mesmo aqui, fiz compras de Bitcoin. Novamente, não mega exposições aí, pessoal, porque o risco está grande, eu não vou mostrar para vocês aqui agora também, o que eu estou de olho, tá? A gente realmente não acho que ainda a gente viu uma capitulação que a gente gostaria de ver aí para o mesmo Bitcoin, apesar do volume ter entrado forte aí, tá? Então, essa região aqui, comentei para vocês, 35, até fazer essa linha aqui embaixo, para mim era uma região interessante aqui, por isso, pessoal, nessa região aqui, eu fiz exposições bem maiores aqui, tá? Então, é basicamente aqui, seguindo o meu modelo, tá? A região de suporte no RSI, aqui, ó. Temos suporte no RSI nessa região e também aqui essa linha, né? Próxima aqui dessa linha também, tá? Então, aqui, pessoal, estou acumulando, tá? E vou acumular aqui, enquanto a gente tiver aqui mais liquidações aqui para o Bitcoin, vou comentar para vocês aqui um pouquinho mais adiante também, tá? E ao longo dessa semana aí, no final de semana também, provavelmente, tá, pessoal? Vou fazer umas análises, updates, mas não espero muita coisa aí no final de semana para o Bitcoin, não, tá? Acho que agora a gente vai ficar em uma fase de Bitcoin... Eu vou esperar um padrão aí, tá? Eu vou mostrar para vocês as regiões importantes para a gente ficar atento, principalmente para short, tá? Vou mostrar para vocês aqui algo interessante que eu estou de olho. Então, o semanal é isso aqui, fiquem de olho aí, tá? Acho que a região importante do semanal da gente não fechar aqui a semana seria a região dos R$31,600, tá, galera? Se fechar aqui, a coisa vai ficar complicada, tá? Então, fiquem de olho, mas a gente já fez um pivôzinho aqui também de baixo aqui por enquanto, tá? Vamos ver como vai ser esse fechamento dessa semana, mas seria importante a gente segurar-se aqui nessa região aqui, próximo dos R$36,200, tá? Seria muito bom se a gente segurasse o semanal aqui nessa região. Por enquanto, nós estamos segurando, né? Bem próximo ali, tá? Mas tem que cuidar, tá, galera? Vamos ver como vai ser aqui o fechamento da semana para o Bitcoin. Vou atualizar vocês aí, provavelmente no final de semana, sobre isso também, tá bom? Diário, galera. Você sabe que no diário a gente tem aqui, ó, rompendo essa bandeira para baixo, né? Então, já falei várias vezes aqui nesse rompimento da bandeira. Esse alvo dessa bandeira aqui vai dar lá nos 14 mil dólares, tá? Mas, assim, galera, não dá para a gente agora achar que... Bom, essa bandeira aqui é gigante, eu sei disso, mas não dá para a gente querer esperar para comprar Bitcoin nos 14 mil dólares, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Eu acho que é cedo para falar as coisas aí. Ainda o Bitcoin surpreende bastante aí, tá? Assim como a gente faz falsos rompimentos para cima, a gente tem falsos rompimentos para baixo também. Então, fiquem de olho aí, tá? Não forneçam liquidez para o mercado vendendo em regiões aqui abaixo, né? Como a gente viu aqui agora ontem, a gente teve praticamente 1 bilhão de dólares em venda a mercado nessas regiões aqui, tá, galera? Então, é o pessoal que vende barato aqui Bitcoin, tá? Dá liquidez para as baleias e jogarem preço para cima. Então, tome cuidado com isso aí, tá bom? Então, essa região aqui dos 36 e... Aqui, ó, região dos 36 no semanal, falei para vocês, né? Região dos 36 e 200. Aqui no diário, galera, seria importante a gente ficar acima dos 35, tá? A gente permite fechamento do diário aqui na região dos 35. Então, acompanhem os fechamentos de cada tempo gráfico para vocês ficarem atentos aí, né? Poderem se posicionar aí, né? Em tempos diferentes, beleza? Galera, vamos entrar aqui, ó, no curto prazo do Bitcoin e olhar também indicadores de sentimento aqui, comentar para vocês algo interessante aqui. Eu vou puxar o gráfico de 4 horas, tá? Vamos puxar as 4 horas e vamos ver o seguinte, ó. Aqui nessa região, ó, galera, até eu comentei, eu comentei acho que num vídeo aí, eu não tenho lembrado se eu comentei isso aqui ou não no vídeo, foi só no grupo Telegram, tá? Porque a gente fez um set de vossos no Telegram. Mas nessa região aqui, a gente teve um open interest aqui, subiu bastante nessa região aqui, ó, pessoal. A gente teve o preço praticamente lateralizando aqui, ó, dos 38.400 até os 37.500 nessa região aqui, ó. E a gente teve um acréscimo no open interest muito forte aqui nessa região, tá? Então, galera, na minha opinião aqui, ó, até essa faixa aqui dos 34.400 aqui, mais ou menos, ó, deve ter, eu até diria que nessa região dos 37.500, tá? Tem muita gente que for presa aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora exatamente isso no TRDR. Então, se a gente puxar o TRDR, a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui eu estou no gráfico de... Tempo gráfico de 15 minutos, é isso? Deixa eu puxar aqui o tempo maior, aqui é uma hora, para a gente dar uma olhada melhor, ó. Olha só. Aqui numa hora no TRDR, a gente pode ver o seguinte, ó. O... O preço aqui, ó, praticamente, né, lateralizando nessa região aqui dos 38, 38, 37 aqui, ó, tá? A gente viu aqui isso acontecendo aqui nessa região, ó. Tá? Depois eu consigo desenhar melhor aqui, que está um pouquinho difícil. Deixa eu pegar a canetinha aqui, pera aí só um momentinho. Travando um pouquinho as coisas. Ó. Então, a gente tem o preço aqui, ó. Nessa região aqui, ó, praticamente, ó, o preço lateralizando aqui, ó, tá? Dessa subidinha, né? Eu fiz falso rompimento. E a gente viu o Open Interest aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. O TRDR não me deixa desenhar aqui direito. Deixa eu até apagar isso aqui, ó. Peço desculpas para vocês, que eu estou aprendendo a usar essas ferramentas aqui. Vamos lá. Vamos ver se consigo desenhar. Vou desenhar aqui do lado, tá, pessoal? Aqui junto aqui. Tem que ver como apagar usando essa ferramenta aqui, ó. Então, a gente vê aqui, ó, o Open Interest aqui subindo muito forte, ó, só. Aqui nessa região, ó, tá? Então, esse pessoal aqui que acabou comprando, porque a gente viu também o Longshore 2 subindo aqui, ó. A gente viu esse pessoal aqui que está preso aqui, pessoal, tá? Porque a gente teve liquidações, bastante liquidação sim, mas o Open Interest não caiu muito, tá? Então, o que eu quero dizer? Esse pessoal está preso ali querendo sair ou no zero a zero, tá? Ou ter algum lucrinho, tá? Então, o mercado provavelmente não vai deixar esse pessoal sair no zero a zero. Essa que é a verdade, tá? Como a gente viu várias vezes aqui, tá? E essa estratégia aqui, vocês têm que ficar de olho como o mercado funciona. Até tem esse livro aqui, ó, da Amazon, que vocês quiserem dar uma olhada. Aqui, ó, Locked in Range Analysis, tá? LRA, que mostra como a maioria dos traders do mercado perdem dinheiro no mercado futuro, tá? Então, aqui, esse pessoal, né? Esse LRA aqui, essa análise aqui mostra que muita gente no mercado, a maioria dos traders ficam presos no mercado aqui, ó. Como eu mostrei para vocês aqui nesse gráfico, tá? Eles estão presos nessa região aqui. Até a região dos R$7.400 estão presos, tá? Esperando sair no zero a zero. Só que a maioria das pessoas não vão conseguir sair no zero a zero aqui, tá, pessoal? Então, essa é a verdade. Então, para quem está preso, no mercado aí, tá? Quem acaba comprando aí em regiões acima dos R$37.500, né, pessoal? Agora, aqui, no curto prazo, a minha recomendação para vocês aí, tá? Quem está preso, está com medo aí, está com receio, ou que está, até, inclusive, regiões aí mais... Presos mais acima, tá? Essa região aqui dos R$37.500 aqui, pessoal, olha só, essa região aqui, vocês podem desenhar aqui uma linha, né? Essa região aqui, na minha opinião, é uma oportunidade para a gente entrar em short, tá, pessoal? Na minha opinião, tá? Porque essa galera aqui vai estar presa aqui nessa região, querendo sair no zero a zero. Então, se eles vão querer sair no zero a zero, você imagina o que vai acontecer com o mercado. O mercado vai continuar caindo aqui, depois de pegar essa região aqui, tá? Então, essas compras aqui que estão sendo feitas aqui, pessoal, na minha opinião, é um bom momento de sair aqui nessa região próxima dos R$37.400, tá? Porque o mercado vai tentar sair aqui, o pessoal vai tentar sair no zero a zero, tá? E quem tiver em prejuízo, a minha recomendação aqui é que vale a pena sair aqui nessa região próxima, porque o mercado vai fazer isso, tá, pessoal? Basicamente, como vai acontecer. Isso aqui eu posso dizer, inclusive a gente pode ver esse candle aqui, esse candle aqui, exatamente aqui, olha só, puxar graf de uma hora aqui, mais ou menos. A gente viu aqui, ó, o candle veio aqui nessa região, né, R$37.400 aqui, e não conseguiu passar, ó, porque o pessoal já começa a sair aqui, né? Ou os market makers aqui saem, né, porque já sabem o que vai acontecer, ou aqui os players já começam a sair também e tentar sair no zero a zero. Então, a minha recomendação, se você estiver preso, comprou aqui em regiões mais acima, é bom avaliar que já assumiu um prejuízo nessa região, tá? Eu acho que faz sentido, porque o mercado vai estar preso aí, bastante gente presa aqui nessas regiões aqui, e o mercado já contou para a gente estar acontecendo, tá? Para mim está claro essa análise aqui, o que vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter que acompanhar aqui agora o que vai formar para o Bitcoin nessa região aqui, tá, pessoal? É cedo para dizer, tá? A gente vai ter que ver com o padrão que vai começar a formar aqui agora. Eu acho que essas regiões aqui, sim, com liquidação vale a pena a gente se expor mais aí também com o Bitcoin, tá? Mas essa região dos 37.400 tem que ficar de olho, porque eu acho que o mercado vai ser um pouquinho complicado de ele passar tão fácil daqui, tá? Então, tome cuidado. O Open Interest, como o Open Interest não caiu ainda, tá? A gente também pode ver aí mais porrada para baixo aí para liquidar e estopar essa galera aí, tá, galera? Então, acho que é isso aí que a gente tem que ficar de olho. Então, essa aqui é a análise mais de curto prazo do Bitcoin que eu fiz para vocês, tá? Bem simples mesmo. Não vou esperar grandes coisas no final de semana não, tá, galera? Mas na segunda-feira tem algo importante acontecendo aí que vai ser o dia da vitória russa lá sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. É segunda-feira, dia 9 de maio é a data comemorativa e pode ser que a Rússia aí solte algumas coisas também aí, tá, galera? Então, tem que estar... Vai ser bem complicado aí agora até segunda-feira. Eu acho que vai ser um dia bem importante, tá? Eu tô realmente aqui ansioso para ver o que aconteceu na segunda-feira. Final de semana não espero muita coisa aí não, tá? Honestamente falando para vocês. Então, acho que vocês podem avaliar de dar uma relaxada aí no mercado, tá? Acho que vai ser o volume baixo mesmo, então... Mas segunda-feira, abertura dos mercados aí domingo e segunda-feira vão ser bem importantes, na minha opinião. Fiquem atentos nisso aí, tá bom, galera? No curto prazo aqui agora para o Bitcoin, a gente tem então a liquidez aqui, ó, no BitMEX aqui, atualizando para vocês aqui agora, tá? A gente tem até a região dos R$34.400 aqui, né? pontos de liquidação aqui de longas, tá? Então, o pessoal seria liquidado aqui se o preço... Muita gente seria liquidada se o preço viesse aqui na região dos R$34.400, tá bom? Então, eu tô postando aqui a ordem de compra nessa região, tá? E venda, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, venda até a região dos R$37.600, que tem muita gente, né, que entrou aqui a posição de short, né, que seria liquidado nessa região aqui, tá? Então, faria sentido o preço subir aqui próximo a essa região aqui dos R$37.400, na minha opinião, para liquidar essa galera aí, tá? No curto prazo, a gente também tem aqui, ó, na Binance a gente pode ver que no curto prazo tem liquidez acima aí, tá, pessoal? Deixa eu até limpar aqui agora, fiz um... Meti um errinho aqui, peraí. Então, a gente pode ver aqui no curto prazo, aqui na... na Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez aqui próximo a essa região aqui dos R$34.000, R$37.400, tá? Então, o preço pode vir aqui buscar essa região, tá? Na minha opinião, essas aqui são regiões para a gente entrar em short vendido aí, tá? E é o que eu tô fazendo aqui agora, botando posições aqui vendido. Ainda mais, posso aumentar essa posição aqui caso a gente tiver muita alegriação aqui, tá? Posso aumentar essa posição com certeza, tá? Mas já posicionei ordem de venda nessa região aqui, tá, pessoal? E ordem de compra aqui nessa faixa aqui dos R$34.000, tá? R$34.400. Então, essa é a minha estratégia aqui agora no curto prazo do Bitcoin, tá? Vou acompanhar no final de semana como é que vai ser aí, beleza? Atualizo vocês, galera, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Ah, claro, vamos falar aqui da S&P 500 e do índice do dólar, tá? Eu já tava esquecendo. Vou falar pra vocês o que eu tô achando. A gente pode até fazer no final de semana, se tiver tranquilo aqui, fazer uma live com vocês. A gente vê tudo isso aqui junto de novo, tá? Então, se inscreva no canal, tá? Deixa o like, se inscreva aí. Vamos olhar aqui, então, algo interessante pra vocês que querem mostrar aqui, ó. O DXY, galera, olha só. Aqui a gente teve, então, uma divergência aqui agora, a bearish, tá? Então, a gente vê o preço aqui, ó, subindo, enquanto o RSI caindo aqui, tá? Isso aqui é interessante. Lembrando que a gente tá tendo resistência forte nessa linha amarela que eu comentei pra vocês aqui, tá? A gente teve um falso rompimento, ó, e acabou aqui caindo esse índice do dólar aqui mais ainda. Então, fique atento nessa região aqui, ó, essa região próxima dos, né, dos 103.9. Se a gente confirmar a candle aqui, tá? É de 4 horas acima, pessoal, tá? Pode ficar complicado pro mercado. Daí a gente tem que ficar bastante bearish aí, tá? Eu acho que vai ser bem complicado se a gente começar a subir muito com o índice do dólar aqui. Mas tem a chance grande aqui, pessoal, da gente começar a fazer aqui, ó, um topo duplo nessa região aqui começar a cair, tá? A gente tem esse RSI aqui agora despencando, enquanto o preço aqui, ó, acabou subindo, tá bom? Então, tome cuidado aí. Acho que a gente tem uma divergência importante no RSI que pode, sim, levar o... aqui o índice do dólar a cair mais, tá bom? Então, isso aqui é interessante ficar atento. Pra SP500, galera, olha só, eu tô de olho nessa região aqui, honestamente, tá? Região que são 3.900 aqui, ó, pontos. Porque a gente tem um gap muito forte aqui no VPVR. Olha só esse gap enorme aqui, ó, tá? Um gap muito grande aqui, ó, tá? Então, suporte que a gente tem aqui é nessa região, a gente tem suporte. Se perder, pessoal, a gente vai aqui pra essa região de 39.900, que tá... Desculpa, 3.900, que é essa região dessa linha aqui, inclusive, aqui, ó. A gente tem uma linha de... Aqui tem uma região aqui, essa linha importante que eu mostrei pra vocês. Então, aqui, sim, a gente pode ter uma capitulação grande aí, tá? Da SP500. Mantendo esse suporte aqui, acredito que o mercado estaria ainda ok, tá? Isso levaria também o Bitcoin a corrigir mais, na minha opinião, obviamente, né? Com esse suporte aqui. A gente pegando essa região aqui, mas pode dar uma oportunidade muito grande aí pra gente em curto prazo. Beleza, galera? Eu vou lá, tô me chamando pra almoçar aqui, inclusive. A gente se vê aí no final de semana. Deixa vocês aí, né? Bons trades, galera. Tomem cuidado aí, tá? O mercado tá arriscado, mas pode dar nesses momentos bastante oportunidade pra gente aí também. Beleza? Então, qualquer update eu faço pra vocês, nem que seja pelo celular. Eu vou aqui no evento aqui em Porto Alegre também, no South Summit. Se alguém estiver lá, quiser falar sobre blockchain, sobre Bitcoin, eu vou estar aqui na usina do gasômetro ali em Porto Alegre. Beleza? Um abraço e até o final de semana aí. Tchau. Tchau. Tchau.